Simplesmente pessoal, hoje eu simplesmente caí no mundo aqui, no Minecraft igual qualquer outro normal Só que a principal diferença é que os nanites dominaram esse mundo, sim Esse é um mundo totalmente dominado pelos nanites, como vocês podem perceber Há criaturas bem bizarras aqui e tal Eu, tipo assim, já ouvi falar de algo do tipo, assim Olha isso galera, simplesmente uma ovelha de três cabeças, sim Os nanites dominaram tudo isso daqui, tá, pô, tá bem diferente do normal Eu fui abrir simplesmente um vanillazinho básico pra jogar e caí nesse mundo aqui Mas tudo bem, tudo bem, nada acontece por acaso, vamos ver aqui Tá, beleza, tenho aqui algumas habilidades, temos aqui, beleza, eu posso ter algumas habilidades Hangul, Humano, Rex, Beowulfur, vamos pro Rex, beleza Começando aqui, tá, primeiro, tá, continuo normal, ganho alguns poderes, estou me sentindo um pouco mais forte E tenho uma durabilidade melhor, ok Vamos ver se eu consigo ativar alguma coisa Não, nada ainda, vamos tentar Não funcionou, beleza, ganhamos Eita, ganhou um braço robótico Ok, um braço com nanite Parece que até eu mesmo fui afetado pelos nanites Tá, vamos testar esse braço na prática Se tem alguma coisa, nós conseguimos sobreviver Somente com isso, mas eu acho que dá sim Beleza, um poderzinho bem legal aqui dos nanites Tá, vamos testar algum outro former nanite aqui Beleza, vamos ver essa daqui Essa, hum, não mudei nada não Continuo igual Vamos ver aqui as super formas Também não Vamos testar essa terceira forma Não aconteceu nada Tudo bem Vamos continuar testando aqui as formas dos nossos poderes Ok, ok, ok Eu voltei aqui Após eu dar uma testada nos meus novos poderes Eu simplesmente tava andando por aqui e achei essa roupinha, velho Essa roupa me lembra de um personagem de desenho, velho Mas que personagem é esse, velho? Sério, eu tô muito na dúvida Quem sabe deixa aí nos comentários, velho Porque eu não lembro que personagem é esse Tá, meus poderes são bem simples Eu tenho esse soco, né? Beleza Temos aqui punhos Interessante esses punhos Olha isso Eu tô estiloso, fi Eu acho que eu tô virando meio que um robô com os nanites Mas tá, pelo que eu percebi aqui, resumidamente As criaturas estão virando bem bizarro Olha a galinha, galera, olha essa galinha Olha essa galinha, galera Muito bizarra Eu não sei se vai ser tão fácil quanto parece sobreviver aqui Mas vamos dar uma olhada, vamos dar uma analisada Vamos ver o que nós conseguimos fazer nesse mundo aqui Dominados pelos nanites Uma coisa que eu percebi de interessante É que os nanites também estão em mim Mas eu tô conseguindo controlar eles Vamos ver na prática se tá tudo 100% Tá, vamos ver se eu consigo acertar os inimigos Tá, beleza Eu sou forte, mas nem tanto O afogado não morre tão fácil Isso daqui parece ser um soco simples Essa espada parece ser bem estilosa aqui Vamos ver se não faz nada demais Mas eu tenho uma espada bem estilosa Tem um canhão Acho que eu consigo atirar e agachar Ixi Vamos ver aqui como é que eu atiro com esse canhão Olha isso Agora eu consegui atirar Tá, eu tenho botas Que dá pra me pular bem alto Basicamente eu quase viro um robô gigante Tenho aqui também Ó, asas Opa, gostei Posso voar Nossa, tem uma moto, velho Nossa, até rolei de moto Dá pra fazer aqui, vi Bobeira não Tá, vamos testar com aquela criatura medonha ali Que tal os nossos poderes Mas eu acho que Eu não deveria mexer com um cara igual a isso daqui, velho Parece um lobisbem, velho De verdade Esse lobo me lembra do lobisbem do Ué? Já foi? E foi tarde Mas já foi, né? Parece que as criaturas são bem bizarras aqui Nossa, estão destruindo metade do ambiente Pô, pelo menos na espada dá pra derrotar alguns deles Ah, legal Eles são grandes Como eles são grandes e não conseguem me acertar aqui Interessante Eu tô com vantagem debaixo das árvores Isso é bem interessante Tá, vamos testar aqui Eu quero testar meu canhão pra ver se ele é super forte Aqui, ó, vai Vai, tô dando tiro com ele Não sei se tá indo, vai Atira, atira Eu tenho que agachar pra atirar Isso aí, ó Ah, eu agacho e ele pega pedra Hum, interessante Aí eu tenho alguns tiros com ele Então, se eu agachar eu pego pedra Aí depois ele começa a atirar Vamos ver os tiros dele se é preciso Pô, nós temos dois tiros já O bicho já foi jogar no Vasco Beleza Beleza mesmo Tá muito interessante, tá Tem outra aqui Mas pelo menos nós não temos mais medo deles Porque, pô É só um cachorrinho É só um pincher Fingindo que é lobo Porque, pô, nós conseguimos Tancar o cara de boa, né É, já foi tarde Tá, vamos ver o que a gente mais encontra por aqui Pelo menos um animais normais Parece que os nanites Eles não afetam todos os animais Alguns animais aqui ao longo São afetados pelos nanites Mas não são todos Então, ou eles vão ser afetados futuramente Eu não sei Porque até eu mesmo criei o mundo E pronto Fui afetado pelos nanites Não sei como é que funciona essa parte dos nanites, não Pode ser que eles afetam animais aleatórios Pode ser que sejam animais específicos mesmo Não sei Mas nós achamos uma galinha mutante Agora eu achamos uma galinha normal Então eu acho que pra mim Conseguir achar Eu acho que é melhor eu voar, galera Vamos voar Vou voar aqui Ah, lá tem um ambiente mais aberto Eu acho que um ambiente mais aberto Vai possibilitar que eu encontre mais criaturas diferentes, né É o que eu penso Pô, e tem tempo meus poderes Como assim meus poderes tem tempo Ai, eu voltei ao normal Como assim, eu não sabia que meus poderes tem tempo Ah, não Então essa barrinha que tava aqui É a barrinha do meu tempo Interessante Então eu posso usar De acordo com a barrinha Quando ela estiver carregada Eu posso usar todos os meus poderes Mas quando ela estiver baixa Eu não consigo utilizar meus poderes É, isso é bom e ruim ao mesmo tempo, né Porque agora eu tô Praticamente Sem nenhum poder, né Vamos ser sinceros, né E eu acho que eu usei tudo de uma vez Então, sinceramente Eu fui um gênio agora Vou dar uma olhada por aqui Não, nada demais Olhando aqui ao redor Não achamos nenhuma criatura Eu acho que por aqui tá mais vazio Ok, ok Eu achei um cara ali Não sei se ele tá do meu lado Se é meu amigo ou inimigo Vou tentar ir numa boa Mas vou levar uma arma por garantia, né É, nunca Não, essa daqui não é uma arma perfeita Pra se usar de garantia Vai Vamos ver o que eu dei Essa daqui Talvez essa daqui seja uma arma boa Opa, tudo bom? Boa tarde Boa tarde, boa tarde Aí, eu queria saber Se você podia me informar O que que tá acontecendo aqui Ele só tá mexendo com a cabecinha Assim, ó Uhum Sim, 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 sim Se eu bater nele Acontece o que? Ah, não acontece nada não Ele morreu Ué, ele morreu E dropou aqui Ué, dropou a roupa dele Legal Dropou a arma Dá pra gente usar a arma dele Opa, dá pra gente usar essa arma É útil Ó, tem poder de nanite E ainda tem uma pistolinha de brinde Aqui, é muito bom, ó Cadê a pistola? A pistola acaba a bateria Não, não, acabou não, fi Ainda tem tiro aqui, ó, fi Só demora Ah, acabou Acabou, véi Eu gostei tudo dos tiros à toa Eu sou um gênio mesmo, hein Agora eu tenho que enfrentar zumbi na espada mesmo Fih, dá nada Dá nada Pelo menos nós temos os poderes de nanite Pelo menos não são zumbi mutantes com nanite Mas tudo bem, tudo bem Já foi aqui embora Tá, beleza Parece que não tem nada aqui Não sei como é que eles fazem Se eles spawnam à noite ou como que é Mas por enquanto tá tudo normal Lá tinha muita criatura afetada pelos nanites Eu acho que aqui tem, vamos dizer, menos nanites Ah, tem um macaquinho lá Legal, eu conheço macaco Mas não sei de onde ele é Ai do céu Da onde eu conheço você, parceiro Da onde eu conheço você E aí, beleza? É, ele abre o inventário Ele é bonito, hein Tá estiloso O que você acha de uma batalhinha pra gente testar? Vai Bora pro PVPzinho, vai 3, 2, 1, valendo Bora nessa, fi Vamos ver se eu me acerto, véi Ih, eu acho que ele foi jogar no Vasco Eu acho que eu bati fora demais Isso que dá Você não saber controlar seus poderes Isso que dá Mas tudo bem Vamos procurar mais criaturas de nanite Pra gente testar os outros poderes dele Uma coisa que eu percebi estranhamente nos meus poderes É que basicamente quando eu uso uma espada Ela não gasta tanto nanites Quanto que eu uso tipo um avião Se eu usar tipo assim um avião, uma moto Parece que eles gata muito mais nanites Olha que nem essa moto aqui Vou dar um rolezinho com ela Ela é bonita Dá pra gente andar Mas eu acho que ela gasta muito nanite Nós andando com ela Se eu não me engano Olha aqui Os nanites vão acabando aqui Mais rápido Talvez Olha isso É bem bonito Dá pra gente andar bastante com ela, hein Dá pra gente andar um rolezinho legal com ela Bem legal E também Ah, eu acho que o avião O avião não As asas Foi o que mais gastou nanite Nessa brincadeira aqui Vamos pegar aqui as asas Foi tentar usar essas asas aqui Pra gente voar E foi o que mais gastou nanite até agora Olha, os nanites parece que acabam Ué, acabou não Tá indo normal Não entendi agora Aquela hora acabou tudo Meus nanites Mas agora eu consegui voar normal E é legal Tipo um avião Tipo assim Dá pra controlar normal Não é tão difícil quanto parece Simples Simples, simples, simples mesmo Dá pra gente dar um rolê bonito aqui Claro que os equipamentos Como esse avião e a moto Não são nada útil na batalha Mas é interessante De se usar pra se locomover Ou pra você chegar Num lugar muito mais rápido, né Opa, opa, opa Chama mais uma criaturinha linda aqui, ó Coisa linda Ai, que beleiros Essa daqui é a pura beleza Vamos tentar Vamos tentar acabar com ele No estilo estiloso, véi Tá tirando muita vida de mim, véi Parece uma largatixa atropelada Coitado Não, largatixa atropelada Coitadinho das largatixas Ah, morreu Morreu fácil até Ele soltava esse diamante estranho E morreu Simplesmente isso Morreu fácil até demais Vou falar a verdade pra vocês Eu tava morrendo de fome Fui pegar um pãozinho Já tá bom Ai, nós achamos simplesmente Esse Ivo 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 Gigantesco Parece até um ET Eu acho que eu vou pegar uma pistolinha Porque eu acho que a pistola Talvez me ajude aqui nesse momento, né Vai lá, tiozinho Vai lá, tira nele Pô, o tio tá fingindo Que tá vendo nada, véi Oh, maldade isso daí, véi Isso daí é meio Meio maldade contra mim, né Você podia dar uma força, né Deixa eu ver aqui Ai, não é mão de novo Eu não quero as mãos Eu quero basicamente Eu quero a pistola Cadê minha pistola? Eu preciso da minha pistola Tipo, aqui eu acho que a pistola é quarta Beleza, beleza Agora tá bom, véi O foda é que eu tô com muito item Tá, vamos tentar agachar aqui Vamos tentar dar uns tiros nele aqui Porque, pô, véi Olha isso, véi Nossa, o cara Dropa o exército, véi Que criatura medonha é essa? Você tá doido, véi Eu vim pra brincar com o cara O cara vim pra guerra Você tá louco? Não Bicho gigantesco, ó O bom que é tirar de longe Até que dá pra gente Ó, ó Tá tirando vida bastante É tirar de longe, hein Opa, tô gostando disso Vamos ver no mano a mano Bora pro pau Bora lutar, meus fios Pode vir, fio Pode vir Pode vir 10, 20, 30, 40 Que eu tô te fervendo aqui, véi Opa, morreu Tá, vamos atirar Vamos atirar daqui, ó Não, não, não Tem que tomar cuidado Deixa eles me bater Que nem estão batendo aqui, fi Eu tô é ferrado Vamos aqui, ó Vamos soltar Vamos dar uns tirinhos nele aqui, ó Pra ele ficar esperto Fica esperto, fi Vamos ver esses daqui, ó Ai, bala Não, meus poderes acabaram Ah, não, de novo, não, véi Só tem meu soco aqui normal, véi Isso é o suficiente Pra matar um bicho igual esse Pelo menos minha regeneração Tá tancando aqui, véi Se não fosse Não, o cara Spawnou outro exército ali Eu preciso dos meus poderes, véi Cadê? Tá carregado? Vai, carrega Só tem dois de Deixa eu ver Eu acho que é o terceiro Que pega alguma coisa Deixa eu ver aqui Vai Eu acho que eu tô quase indo Pra jogar no Vasco, véi Vai, vamos Eu preciso de um poderes Vamos, parceiro Me dá alguma coisa Me dá o soco Beleza, socos Músculos Tomem, músculos Isso aí Agora me ajudou Agora me ajudou Agora eu gostei de você A criatura ainda tá ali Eu tenho muito pouca energia De muito poucos nanites Pra me usar Mas Dá pra lutar Pô, vai na porrada mesmo, véi Vai na porrada Vai no clássico Soquinho, 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 véi Não tô nem vendo Porque, pô, véi Eu perdi praticamente Meus poderes todos Por causa daquela pistola Meus nanites descarregaram todos E agora pra carregar demora um século Porque eu já tô usando O que tá carregando, né Então, assim A dificuldade é em dobro, né Vamos ver Mano do céu Ah, não Acabou meus poderes de novo Ai, eu me sinto inútil agora De verdade Sem poderes é muito Muito ruim Muito ruim mesmo Viver essa vida sem poderes Vai Carrega meus poderes Carregam Carregam Eu vou ter que fugir Quando vocês carregam Mas uma hora ou outra Eu vou tá tranquilo Carreguem Carreguem Vai Meus nanites Podem carregar Pode carregar Que o pai tá esperando Vocês carregarem Vai Vai Vamos aqui Vamos aqui Black Black Ofer Mition Não sei o que eu ativei Desativei Mas meus nanites Estão inutilizáveis Tá, pelo menos na mão Tá dando pra dar um Isso aqui Força Força Meu Deus do céu Homem de ferro da vida Mas pelo menos Tá dando pra usar Alguma coisa Deixa eu ver se dá pra gente Pegar e utilizar Os nanites aqui Vamos ver Opa Pistola Agora você vai ver O mini Miniformiga Não né Formiga gigante Sei lá o que você é Não sei dizer o que você é Mas Vamos tentar fazer Alguma coisa contra ele Deixa eu ver Espada Porra Vou passar a espada Vou passar a peixeira nele Igual eu disse Vou passar a peixeira no bicho Mano do céu Como o bicho me tira Um coração de vida assim Mano do céu Que bicho é esse Que medonha Esse bicho de nanites Pô é um bicho mutante De nanites Eu tenho que fugir desse daqui Vai Corre negado Corre negado Come Corre Corre Porque pô O cara O bicho Vai Aí ó Vamos ver se eu atiro nele Eu tô tentando atirar Mas não tá dando certo Meu tiro não Vai Eu esqueci o nome desse cara Vai X2X Peguei Peguei a espada dele Peguei a espada dele Não é muito útil Mas pegamos a espada dele Ah ele não me enxerga Eu acho que ele escuta barulho Ah interessante 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 Agora mesmo se eu não tiver nanites Eu tenho essa espada Então dá pra gente lutar mesmo sem nanites Isso é bom De certa maneira isso é bom né Parando pra pensar Isso até que é bom né Não é excelente Mas é bom Tá tem uma pistola aqui A pistola tá aqui Beleza Tá sem bala Pô véi a pistola Ah é verdade Tem um negócio de recarga aqui É um negócio de recarga Ótimo Ótimo Acho que agora a carga recarrega Vai Não Não funcionou não Não funcionou não Ah deixa meus nanites Carregarem o máximo Que eu conseguir Pra gente tentar Derrotar essa criatura Porque pô véi Ô criatura medonha Vamos abrir aqui Vamos tentar usar algum poder Pra gente derrotar ela Tá tem os socos Não acho que seja útil Isso contra ele Deixa eu ver Alguma coisa mais forte aqui Tá os últimos é moto e carro Então não dá Vamos ver isso daqui Isso daqui é o super chute né Vamos ver Dá pra dar um chute Chutão nele Será? Não sei Não acho que seja útil Soco barra chute Não sei Eu acho que Talvez a espada Seja mais útil do que isso Vamos tentar né Vamos soco Soco Bate Bate Soco Soco Bate Bate Soco Soco Vira Vira Vai Soco 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 Bate Soco Soco Vira Vira Não tá dando muito certo não O bicho Nem sei quanto de vida O bicho tem Mas eu vou ter que dar um pulo Vou ter que sair daqui Minha mãe tá me chamando Tchau 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 Tiozinho Sinceramente Tá difícil A situação tá muito difícil Aqui Vou tentar a pistola É o que nós temos pra hoje É o que nós temos pra hoje Essa pistola Vai pistolinha Eu preciso de você parceira Me ajudem Me ajudem a acabar com aquele bicho Isso aí Vai A cabeça Ué A cabeça dele parece uma pessoa Parece que tem uma pessoa ali dentro dela Tem uma pessoa Que que é aquilo Parece uma pessoa Pô véi Sério Você vai brincar comigo agora Parceiro Parceiro Não mexe com quem não tá mexendo com você É mas eu tô mexendo com a criatura A criatura não tá mexendo comigo Ah mas ela me acerta toda vez que tô aqui Então vamos contar como mexer né Porque sinceramente Se eu falar isso daí Ah não mexe com quem não mexe com você Não sei se Dá pra levar 100% ao pé da letra né Mas estranhamente Ela tem uma Parece uma pessoa Ali dentro Não é estranho isso daí Tá beleza Tá tio Tá toma um tiro aí pra você ficar Não um tiro não Um soco pra você ficar esperto aqui Ficar muito esperto né Ah acabou meus nanite Pelo menos eu tenho essas espadas aqui Pô véi Nem sei quanto de vida tem Não sei quanto de vida vai durar Essa criatura Mas pelo menos Vamos tentar salvar o mundo né Pelo menos uma vez né Ajudar esse mundinho aqui do mining né Porque esses nanites estão dominando tudo né Vamos aí Vamos que vamos Nossa parece que não acaba esses bichos Não acaba toda hora Parece um bicho diferente Não posso nem comer em paz Deixa eu ver Não dá nem pra ver a barra de vida do bicho Não sei nem quanto de vida ele tem Como que eu ia saber Como eu vou conseguir saber Quanto de vida esse bicho tem Nossa Complicou a situação né Tá meus nanites não carregaram muito Vai demorar até eles carregarem E eu vou ter que Deixa eu ver essa pistola Se eu consigo usar a pistola por um tempo né Se eu consigo usar a pistola pelo menos por um tempo Ia ser muito bom mesmo Mas Não ia ser excelente né Ia ser bom Vamos ser sinceros aqui Carrega E atira Beleza Tira Atira Dá pra dar vários tiros E os tiros tiram a vida Vamos ver se não acaba com ele Com o tiro Eu acho que o tiro Tá quase acabando com o bicho Vamos ver Vai acaba Vamos Vamos Aí ó Pelo menos Isso De longe Acabamos É tetra Nós derrotamos ele Derrotamos o bicho Sopou um monte de soldado Aí tem um lobisomem aqui Nossa Tem uns bichos aqui Ah eles spawnam em cavernas Esses bichos de nanites Entendi Então eles spawnam O lugarzinho deles Essas são as cavernas Eles gostam do escurinho Entendi Gosta de escurinho Gosta de escurinho Meu Deus do céu Vocês gostam do escurinho Então toma aí Pra vocês ficarem mais espertos Nossa Eles spawnam um monte De criatura medonha Deixa eu ver aqui Eu acho que o segundo Que é o soco Deixa eu ver aqui Não Vamos pra espada mesmo Vai na espadada Não quero nem saber Desses criaturas Tem até esqueleto nanite Aqui Com armadura de nanite Armadura não Com Basicamente com Eu não sei o que de nanite Arco flash de nanite Pô Os caras me cercam Só na flechada Não Esses caras só ficam pensando Em atirar Aí ó Aí ó Já salvou metade do mundo Com isso daí Resolvido Nanite é bom De certa maneira É bom e ruim Ao mesmo tempo Não sei dizer Se seria 100% bom Ou ruim Mas pelo menos Destruímos aquela criatura Bizarra e medonha Que tinha ali Agora só vamos embora É morremos É simplesmente morremos É Pelo menos Testamos aqui O mundo de nanites Aqui né Bem diferenciado Isso daqui Eu curti Você gostou ou não Deixa aí nos comentários E que personagem É o personagem mais importante Dessa obra aqui Deixa aí nos comentários Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham curtido Beijinhos E foi